Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, eu não sei que quê? Então eu agradeço muito, mas estamos cuidamos muito de trèsDonalds, mas temos que a concentração de hidroirescata, e aí, a mais vamos colocar um pouquinho para nós, e aí, o médico está fazendo um monte de hidroirescata. Elas chamam de hidroirescata, ontem que a gente gostou, por exemplo, a gente o nome do organisedismo do país, que nos chamam a gente o nome da Fármaç Taste, Então, vamos lá, vamos lá. Então, a gente tem que fazer isso, e aí você tem que fazer isso, e aí você tem que fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá.